Você já se perguntou por que os humanos são considerados superiores aos anjos? Neste vídeo, exploraremos essa questão intrigante e analisaremos diversos aspectos que podem explicar essa perspectiva. Comecemos pelo nosso poder de escolha. Os humanos têm a capacidade de tomar decisões, tanto boas quanto ruins. Isso levanta a questão, será que essa liberdade de escolha nos torna superiores aos seres celestiais? A habilidade de escolher é uma característica intrínseca dos humanos. Esse dom único nos permite determinar nossos destinos, moldar nossa moralidade e tomar decisões que podem afetar não apenas nossa vida, mas também a vida de outros. No entanto, essa liberdade não é apenas uma bênção, é também uma responsabilidade que define a essência da nossa humanidade. Imagine por um momento um mundo onde todas as escolhas já foram feitas e onde não há espaço para o livre-arbítrio. Seria um mundo sem inovação, sem progresso e sem evolução. Nossa capacidade de escolher é o que nos impulsiona a buscar o melhor para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Ela nos permite moldar o curso da história e definir o que é certo e errado com base em nossos valores e princípios. A liberdade de escolha não é apenas uma bênção, mas também uma responsabilidade. Como usamos nosso livre-arbítrio determina quem somos como indivíduos e como sociedade. A responsabilidade que acompanha nossa liberdade de escolha é uma parte fundamental da experiência humana. Cada decisão que tomamos tem implicações e somos responsáveis por essas consequências. Através das nossas escolhas, construímos a nossa moralidade e evoluímos como seres morais. Essa dimensão moral, intrincada com a nossa capacidade de escolha, é uma parte fundamental da nossa superioridade percebida. Veja os impactos que nossas escolhas têm no mundo. Cada ato de bondade, cada decisão ética e cada escolha altruísta são testemunhos do nosso poder de fazer a diferença. Enquanto os anjos podem ser seres celestiais com propósitos divinos, eles não têm a mesma oportunidade de influenciar o mundo por meio de suas escolhas individuais. Além disso, os humanos têm a capacidade de criar. Olhe ao seu redor. Tudo o que vemos, desde a arte até a tecnologia, é resultado da criatividade humana. Isso nos coloca acima dos seres celestiais, que não têm a mesma capacidade de inovação. A criatividade humana é um testemunho de nossa capacidade de transformar ideias em realidade. Desde as pinturas mais belas, até as invenções mais revolucionárias, nossa habilidade de criar é um reflexo da nossa imaginação e inovação incessantes. Os anjos, enquanto podem apreciar a beleza e a criatividade, não têm a mesma capacidade de manifestar suas visões de forma tangível. Imagine um mundo sem a contribuição criativa dos seres humanos. Seria um mundo sem obras de arte, sem música, sem literatura e sem as maravilhas da tecnologia moderna. Nossa criatividade é o que torna a vida mais rica, mais emocionante e mais significativa. Ela nos permite expressar nossas emoções, compartilhar nossas histórias e moldar a cultura que nos define como sociedade. Nossa habilidade de criar não se limita apenas à arte e à tecnologia, mas também se estende à ciência e à exploração. Os humanos têm explorado o cosmos, decifrando os segredos do universo. Os anjos têm a mesma curiosidade e desejo de explorar? A exploração humana é uma extensão natural de nossa criatividade e curiosidade. Desde as primeiras viagens marítimas até as missões espaciais mais recentes, os seres humanos têm demonstrado uma determinação incomparável em desvendar os mistérios do universo. Embora possamos não ter a mesma compreensão celestial dos anjos, nossa busca incessante pelo conhecimento e exploração do desconhecido é uma demonstração tangível de nossa superioridade. Imagine um mundo onde a exploração humana não ocorreu. Não teríamos descoberto as maravilhas da física quântica. Não teríamos viajado à Lua e não teríamos lançado telescópios espaciais para espiar os confins do universo. Nossa busca pelo conhecimento é uma das maiores realizações da humanidade e é uma das razões pelas quais somos considerados superiores aos anjos. No entanto, alguns podem argumentar que os anjos têm qualidades que os tornam superiores, como sua imortalidade e natureza celestial. Isso nos leva a considerar, será que a finitude humana nos dá uma vantagem? É verdade que os anjos possuem qualidades únicas, como a imortalidade e a proximidade com o divino. No entanto, a finitude humana tem seu próprio valor intrínseco. Nossa vida finita nos impulsiona a valorizar cada momento, a buscar redenção e a aprender com nossos erros. A jornada humana de autodescoberta e crescimento espiritual pode ser incompreensível para os seres celestiais, que não experimentam a mesma urgência de viver plenamente e evoluir espiritualmente. Imagine um mundo onde a imortalidade fosse a norma. Não haveria senso de urgência para aproveitar cada dia, para buscar a melhoria pessoal ou para abraçar a beleza efêmera da vida. Nossa finitude nos motiva a buscar significado e a viver com propósito, tornando nossa jornada única e valiosa. Ao analisar todas essas perspectivas, parece que a superioridade dos humanos sobre os anjos é uma questão de pontos de vista e valores individuais. No entanto, a diversidade de experiências humanas nos permite explorar uma riqueza de emoções e crescimento espiritual, que talvez seja incompreensível para os seres celestiais. A complexidade da experiência humana, com suas escolhas morais, criatividade, curiosidade e a busca constante pelo conhecimento, cria uma tapeçaria única de superioridade percebida. Nossa capacidade de aprender, amar, criar, redimir, construir comunidades e explorar o universo é verdadeiramente notável. Imagine um mundo onde todos fossem iguais, sem diversidade de experiências, perspectivas ou culturas. Seria um mundo monótono e limitado, sem a riqueza que a diversidade humana traz. É essa diversidade que nos permite ver o mundo de diferentes ângulos, apreciar a complexidade da existência e crescer através do entendimento das diferenças. Em última análise, a questão de se os humanos são superiores aos anjos é complexa e subjetiva. O que é inegável é a singularidade da experiência humana e nossa capacidade de moldar o mundo ao nosso redor. A jornada humana é uma busca contínua por significado, conhecimento e compreensão. Ela nos leva a explorar as profundezas do nosso ser e a questionar o desconhecido. Independentemente de onde essa busca nos leve, é a jornada em si que nos torna verdadeiramente únicos e, de certa forma, superiores. Como seria um mundo onde todos fossem desprovidos de emoções, onde não houvesse amor, alegria, tristeza ou empatia? Seria um mundo vazio e insensível. Nossas emoções nos conectam profundamente com a experiência humana. Elas nos permitem compreender a empatia, a compaixão e o sofrimento, criando uma riqueza inigualável em nossa jornada. Com isso, concluímos nossa análise. Espero que essa exploração tenha enriquecido sua compreensão. Convido você a continuar essa discussão nos comentários e a explorar essas questões por conta própria. O que você acha? Os humanos são realmente superiores aos anjos? Obrigado por assistir e até a próxima!